Johnny boy, onde é que estás agora? Tu só queria ser feliz Tanta coisa que tu tens agora Diz o mundo, se estás triste, deixa o mundo saber Johnny boy, onde é que estás agora? Tu só queria ser feliz Tanta coisa que tu tens agora Diz o mundo, se estás triste, deixa o mundo saber disso É só um dor passar a vida a procurar Ofrida por serás cá dentro Eu não vou passar daqui sem me encontrar E não vou passar sem Sem formas de eu poder ser Sem chamadas pra atender Sem querer que eu me mate Sem morriam por mim Sem olhar aos palhóis e ver Sem agradar toda a gente Sem tentar ser perfeito Sem pensar por mim Sei 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 Eu sei que esses beijos não sabiam tanto ao que eu passei toda a vida a procurar Eu provei os antes, mas tanta atenção fez com que eu precisasse de o comprovar Eu voltei pra onde aprendi que até o que é perfeito pode ainda não funcionar E agora é tão claro que era só eu ver, era o próprio quem eu tinha de encontrar Mas Johnny boy, onde é que estás agora? Tu só queria ser feliz Tanta coisa que tu tens agora Diz ao mundo se estás triste Deixa o mundo saber disso Só andou e passar a vida a procurar Ofreda por estar aqui dentro Eu não vou passar daqui sem me encontrar E não vou passar sem E não vou passar daqui sem me encontrar 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 E não vou passar daqui sem me encontrar